Agora, a Juliana Serafim, ela é fundadora e CEO da Butiá Digital. Ela vai nos dizer por que tomou a decisão de publicar só livros escritos por mulheres. E a pergunta que me fizeram foi, você não acha que publicar só livros escritos por mulheres pode ser considerado uma exclusão? E a resposta é sim. Não só por exclusão dos homens e de outros gêneros, mas também de história de transformações que não condiziam com o tema do livro. Também tinha parte das mulheres que não sabiam colocar no papel as suas histórias. Muitas pessoas sabem contar, mas nem todo mundo sabe escrever. E também a exclusão de dinheiro. Porque não é simplesmente ser mulher, ter uma transformação, saber escrever. Também precisa de dinheiro para publicar. Porque quando nós escolhemos um caminho, sempre haverá a exclusão de outro caminho. Ou seja, de algo ou alguém, consciente ou inconsciente. Então, sim, é uma exclusão. Gostei da confissão dela. Se todo mundo tivesse essa honestidade de dizer que é uma exclusão, normalmente o argumento é, você vai publicar um livro numa editora que é só de mulheres, então a pessoa fala para você, não, então, porque a gente é uma questão social, você tem que pensar que antes mulheres não tinham espaço, o que grande parte é verdade em vários casos. Então, agora, por isso que a gente não vai publicar seu livro e tal, então tem que dar aquela coisa meio de novo, se dar uma empacotada para presente, porque a ideia sempre é parecer que você é legal. Ela não, ela diz que é uma exclusão mesmo. Ela faz, inclusive, o imperativo de vocação universal, que é assim, toda vez que você faz uma escolha, você está fazendo uma exclusão. Eu concordo. E ela, pelo menos, também se dá ao trabalho de justificar, de alguma forma, porque eu já ouvi falar de editores que simplesmente exibem nos seus sites um comunicado. Esta editora não aceita originais de homens brancos. Então, só que se você disser, bom, mas essa afirmação aqui pode ter um caráter de exclusão racial, a resposta vai ser aquela, não, mas homens brancos, heterossexuais, mas, de repente, para piorar ainda o quadro do sujeito, de culpas, ele, então, sempre foi, sempre teve vantagem e agora vai perder as vantagens todas. Então, aí, um enunciado como esse, que aparece ali embaixo, na realidade, denota uma exclusão e que denota um caráter racial, também é evidente, só que vem empacotado para presente, dizendo que, não, a gente está fazendo justiça. Ela não, ela é honesta, confessou de cara a situação, inclusive falando de que, também tem uma exclusão de quem não tem dinheiro, né? E também ela fala de um elemento que é a ideia da transformação, né? Essa ideia de transformação, pessoas que passam por transformações, a vida, isso é uma outra questão que vem de muito hoje. Eu não sei se é tão fácil se transformar, se não. Eu não sei se é tão fácil.